Boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Francis aí do canal Verde na Mente Aí não usem drogas Vamos aí para mais um vídeo do nosso canal Queria mostrar para vocês aí Essa fruta É um parente do marulo É o biribá Uma fruta amazônica Dá uma olhada nisso aqui Olha o tamanho dessa fruta Essa pinha é gigante Então eu queria falar para vocês aí É uma fruta que para você germinar Ela tem que ser plantada na areia Mas já vamos falar disso aí daqui a pouco Então No caso ali vamos por Nós estamos dia 22 de março de 2018 O começo da estação das frutas na Amazônia Dia 15 de março Começo da estação das chuvas Essa fruta aqui Ela cai no chão E até ela se desfazer todinha Essa aqui já está até passada Um colega meu que me trouxe Que me deu para me plantar Então até ela cair no chão Ela apodrecer e tudo Desfazer totalmente No caso ali Ela vai estar A semente na terra Vai estar ali para Começo do inverno Então o inverno é seco Ela não pode germinar nessa época Então Olha o guarda noturno Passando Oh meu Deus Então Essas sementes aqui Elas saem da fruta Com uma química Que não deixa ela germinar Até passar o inverno E vem a primavera Certo? Então você vai induzir Ela para poder germinar Você vai serrar A casca da semente Serrando a casca da semente Você vai deixar de molho Na água um dia Com ácido endobutírico O aibe Então Depois você vai plantar Ela em areia Grossa Misturada com um pouco de terra Para ela poder Não ficar encharcada Então depois você vai E vai plantar Ela se dá bem Essa aqui veio de colina São Paulo Ela se dá bem no Brasil inteiro Praticamente Então tem essa fruta em casa Ela é uma delícia É muito boa Rara Bem difícil de você ver por aí Então Essa aqui ainda é pequena Tem maiores ainda É brincadeira O tamanho dessa fruta aqui É ignorante Então ela tem o mesmo princípio Do marulo Então Ela tem o mesmo princípio Do acersacharum Dos Estados Unidos Que lá a semente cai No outono Assim No gelo Então ela não pode germinar no gelo Ela sai da árvore Já com uma química Que não deixa ela germinar Ela vai perdendo aquela química No gelo durante o inverno Para ela germinar na primavera Então aqui é o contrário Aqui já é seco Já é no inverno Nosso inverno é bem seco Então A natureza é sábia Deus maravilhoso sabe o que faz Então tá aí Pena que essa aqui já está pura Senão eu já ia comer ela hoje mesmo Então eu vou desfazer tudo Vou tirar as sementes aqui Dá um joia Se inscreva no nosso canal aí Que Deus abençoe a todos aí Meu muito obrigado Tudo bom Então eu vou desfazer tudo aí